Carminha está na pior desde que flagrou Nina e Max juntos, mas parece que ela não é a única. Você está com tudo que sempre quis? Uma ajuda boa? O que foi? Não, mas eu não estou legal em ver a Carminha desse jeito. Quase maluca por sua causa. Você está perdendo pensado demais, Nina. Você não acha não? Eu quero que a Carminha saiba que eu me preocupo com ela. Daqui a pouco, Avenida Brasil.